Doutor Daniel, o business plan para visto E2 é obrigatório? É, é, tá? Qual o valor mínimo para aplicar um visto? Não existe o mínimo necessário, existe o necessário, né? O que você precisa para montar uma churrascaria? Você precisa de mesas, cadeiras, espetos, gatos, facas? Você vai comprar pelo mínimo? Não, e se chegarem mais clientes ali, você vai fazer o quê? Você vai falar, olha, peraí que eu comprei o mínimo de talheres aqui, não dá para eu fazer. Não, você vai ter o necessário para atender aquela demanda. Na hora que você aplica um visto, é a mesma coisa. Qual a estrutura necessária, o investimento necessário para você montar aquele tipo de negócio ao qual você está se propondo? É 50 mil, é 60 mil, é 100 mil, é 1 milhão? Depende, cada negócio tem um perfil. E está muito errado se alguém vira para você e diz assim, olha, não, se você tiver 50 mil na conta, tá bom. Você não sabe, você não monta uma churrascaria com 50 mil dólares, entendeu?